Associação Deficiência Timor-Leste, ADTL, confirma, governo de seriedade, implementação, inclusão, deficiência e recetor Lima, SEDAUC Máximo. Diretor Executivo, Associação Deficiência Timor-Leste, ADTL, Cesário da Silva Ratetim. Sirene a parte convida, representante governo participa, seminário nacional, com a promoção na proteção direito e maior deficiência. A intenção, o ensaio é a torcida política, no ação da inclusão, deficiência, no saída, maxé, ralo e a futuro. Dirigente ADTL, Né Espera, o seminário Né, belé assegura, liam emarro de eficiência, setor educação, formação, profissional, emprego, direito humano, acessibilidade no saúdo mental. Enquanto, tu irá ADTL, Né Acompanhamento Durantiné, implementação política, inclusão, deficiência e recetor Lima, SEDAUC Máximo. Seminário da OEN, objetivo principal, é que a entidade relevante, de o ministério relevante, se interessa política, no ação da inclusão, deficiência, no ação da inclusão, deficiência, no ação da 2014, no governo. E Rafatin Hanessan, assessor principal, vice-ministro de Obras Públicas, Alberto Araújo, confirma, governo comprometido assegura infraestrutura básica, sai pilar importante, timoruan roto, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, infraestrutura básica, sai pilar importante, timoruan roto, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, infraestrutura básica, sai pilar importante, timoruan roto, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será. E Rafatin Hanessan, assessor, liuliuba cidadão com deficiência será.